A situação no México veio à tona com o conflito entre o exército mexicano e as tropas do cartel de Sinaloa, o mais poderoso cartel mexicano, como resultado da prisão de Ovidio Guzmán, um alto figurão da organização criminosa. O cartel de Sinaloa não é o único, e existem até mapas claros mostrando as áreas de influência territorial dos cartéis em relação às regiões do México. O Brasil, apesar de ser um dos países mais violentos do mundo, ainda não vê uma situação generalizada de controle de facções criminosas sobre as regiões do país no mesmo nível do México, exceto em alguns lugares específicos, como no Rio de Janeiro. No entanto, com o advento do novo cangaço, com o crescimento do tamanho de grupos criminosos brasileiros, como o PCC, o Comando Vermelho ou mesmo as milícias, a tendência é de piorar a situação, já que o Estado brasileiro praticamente já admitiu sua incapacidade de exercer controle sobre determinados pontos de território. É possível que no futuro, caso nada seja feito, o Brasil acabe vendo uma situação de cartelização do seu território, de forma semelhante ao México, processo que seria incentivado por interesses externos nefastos.